Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, esse é o Kai. A gente agora é uma F e a frase é longa, que está dita pelo Kaique Deixo em Monogatari Series. Monogatari Series, acho que é um dos últimos episódios do arco de desfecho de Koi Monogatari, que é o arco da Senju Gahara, mais ou menos Kaique, barra, barra, Sengoku, Nadeko. E ele fala uma frase que eu gosto bastante, vou mostrar o Kaique primeiro para vocês, nesse momento que ele fala isso, foi no episódio, deixa eu ver qual episódio foi, 25, é o penúltimo episódio. Eu gosto muito dos arcos de desfecho de Monogatari porque eles têm uns diálogos geniais, e os diálogos eles têm uns conteúdos assim, fenomenais, é fantástico. Monogatari consegue ser muito da hora assim, ele tem esse erotismo, tem o erotismo, ele é um pouco fora da curva, eticamente inadequado de vez em quando, moralmente complicado, sim, mas um negócio tem roteiro. E essa frase é da hora, é a frase que ele fala a seguinte, o Kaique fala a seguinte, Dizem que se contar, o desejo não se realizará, não é porque se pode confiar nas palavras. Ah, pergunta isso, não é porque não se pode confiar nas palavras. No momento que você fala alguma coisa, acaba não fazendo mais parte dos seus sentimentos. As palavras são mentiras, são apenas farsas. Não importa o quanto seja verdade, no momento que fala, acaba sendo distorcido. Se desejar realmente alguma coisa, se quiser mesmo desejar alguma coisa, nunca deveria colocar esse desejo em palavras. É difícil de falar dessa frase, a frase longa e tem um monte de interpretações possíveis aqui. Principalmente do cunho psicológico, é do cunho da ação, a manifestação, que é uma revelação, uma espécie de confissão. Temos aqui, dizem que se contar, o desejo não se realizará. Será mesmo? Tem muito a ver com contar o desejo diminuir a sua motivação. Contar o desejo diminui a sua especialidade. Ele cai do degrau de especial e se torna mundano, comum. Ele perde a aura. Eu percebo isso. Quando eu não conto pra ninguém, parece que tem mais sentido, mais significado pra mim. Quando eu conto, ele é banal. Então, eu não sei se é real ou não isso, mas é uma interpretação. Então, se você contar, pode ser que não se realize. Pode ser uma maldição também. De a expectativa, digamos, mística. Mística no sentido de superstição mesmo. A sua superstição funciona mais enquanto você não perceber que ela é uma superstição. Que ela é uma falsidade. Ela funciona mais enquanto você continuar se enganando. Pra você continuar se enganando, você não pode verbalizar. Porque se você verbalizar, você vai estar percebendo, dialogando consigo mesmo, que aquilo ali é furado. Que aquilo ali é frágil. Que aquilo ali é efêmero. E não vai acontecer. Então, se você não conta, o desejo tem mais intensidade. Ele é mais materializado. E ele se realiza, pelo menos no mundo da fantasia. Que é o desejo em si. O mundo da fantasia. É o sonho, né? Então, esse é legal. E aí ele continua, né? Não é porque não se pode confiar. Não é porque não se pode confiar nas palavras. As palavras não são confiáveis. Então, se você pronuncia as palavras, é como se elas carregassem a distorção em si. Elas não são confiáveis. Palavras não são confiáveis. Ou seja, se o desejo não se realiza, é porque as palavras que são, descrevem, que nomeiam, qualificam o desejo, qualificam essa entidade, elas não são confiáveis. Não é o desejo que não é confiável. As palavras, elas tiram a identidade da alma, pode ser assim. Tem um espírito. Esse espírito, ele é denso, ele é imenso, gigantesco. É o seu desejo, como você entende ele como uma energia potente. Quando você coloca uma palavra nele, ele meio que corrompe a identidade do desejo. Essa é a lógica do negócio. Talvez não dê para confiar nas palavras. No momento que se fala alguma coisa, continuando, né? Acaba não fazendo mais parte dos seus sentimentos. Está expressando, não está? Está tirando de dentro de si, dentro da proteção, de dentro do útero, o feto. O feto desejo, o feto ambição. No momento que você fala, que você propaga, pronuncia, não faz mais parte de você. Esse é o ponto de quebrar a motivação, quebra pelo meio. Às vezes, um segredo, ele tem essa identidade de aura, identidade sagrada. E toda vez que você confia a ele em palavras, coloca esse desejo em palavras, esse desejo ele se torna frágil, porque ele não é mais protegido por você. Ele é protegido pelo mundo, e o mundo é brutal. E aí, esse sentimento que você tem, não consegue mais ter apego a essa estrutura que está numa outra identidade, porque já é uma palavra, além de não ter mais apego, ela não tem mais capacidade de proteger essa identidade, que agora é uma palavra. E é isso. Aí tem outra coisa também. As palavras são mentiras. São apenas farsas. Toda palavra é um revestimento. Ela não é a coisa em si. Ela tenta dar conta da realidade, criando uma identidade riquitice e artificial para dar uma percepção, uma densidade para o objeto nomeado. As palavras são mentiras. São apenas farsas. Elas são... Elas não existem. No fim das contas, as palavras não existem. As palavras em si mesmas não são nada. Elas são vazias. Isso é filosófico. Paca, cacete. Isso é muito difícil ser filosofia da linguagem. Aí, então, temos aqui o contexto. Vamos voltar. O contexto. Dizem que contar faz o desejo não se realizar, ou seja, está manifestando em palavra. É uma... distorção das forças. É uma quebra do equilíbrio. Confiar nas palavras não é possível. Por que não é possível? Porque elas são frágeis. Porque elas são falsas. Porque elas são mentirosas. Elas não conseguem ser a coisa que nomeiam. Esse é o ponto. E o momento que você coloca a coisa importante, que é essa coisa sentimental, emocional, de desejo puro, de intenção humana, dentro de uma palavra que não consegue conter a realidade do objeto, o objeto se dissolve. a farsa, ela evapora o conteúdo que ela deveria proteger. Entre aspas, isso. É continuar. Não importa o quanto seja a verdade, no momento que a fala acaba... no momento que fala acaba sendo distorcido. Ou seja, não importa o quanto seja a verdade, o quanto seja de fato a realidade daquele sentimento espontâneo, sincero, denso mesmo, precioso. Não importa. Não importa o valor, não importa a qualidade dele. No momento que fala, acaba sendo distorcido. Ele perde a identidade quando ele é pronunciado. Essa é a metáfora. A identidade original não é mais a identidade original. A identidade original começa a se dissolver, se desgastar, evaporar. Então, não importa o quão você valora aquilo dentro de você. Falar aquilo para frente, falar aquilo com uma pronúncia, pode distorcer e vai distorcer. Porque não é mais... não está mais protegido dentro da ilusão, que é uma ilusão, de... de realidade daquilo. A ilusão dentro de você. A auto-ilusão. Quando você para se auto-iludir, aquilo que era ilusão dissolve. E como tudo que está dentro de você como conceito, como energia e sentimento é ilusório, tudo que sair de você por palavras é dissolvido. E se é dissolvido, você perde o controle da realidade. É o controle do sonho. É quando você se torna refém da natureza. a natureza te aniquila. Ela te destrói junto com as suas fúteis ambições. A ideia é mais ou menos essa. Não importa a verdade. Se desejar realmente alguma coisa, se quiser mesmo desejar alguma coisa, nunca deveria colocar esse desejo em palavras. Essa finalização. Então é aí que está o ponto. olha, olha bem, você tem alguma coisa no coração. Guarda isso. Guarda isso não para você usar isso como um totem de esperança, de apenas referência. Não para você pronunciar isso para você se automotivar, porque se você pronunciar você vai se desmotivar. Mas como um objetivo, um objetivo último. É um objetivo último de instinto, de desejo puro. O que é o desejo puro? O desejo puro não tem pensamento. O desejo puro tem ação, resolução e conquista. O desejo puro é aquilo que você realmente deseja. É aquilo que é alguma coisa. Se você não coloca em palavras, você nem tem consciência plena dele. Porque se você tiver a consciência plena dele, ele começa a dissolver. A consciência vai estar nomeando esse objeto. A consciência não pode nomear esse objeto. Mesmo internamente, é bom manter ele numa zona assim um tanto neutra. sem nenhum tipo de revestimento. Sem limitação. A limitação, ela vai causar a destruição desse objeto. No caso, desejo. Então, o que você faz? Você simplesmente faz o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito é realizar a realidade. Realizar a realidade é botar as coisas nos devidos lugares em ação. Ou seja, agir. Agir de acordo com o quê? Com a sua ambição. Com a sua vontade. Então, esse desejo que realmente não pode ser nomeado. Porque se for nomeado, vai ser enfraquecido de acordo com as palavras do Kaique. Logicamente, vocês podem pensar completamente o contrário. Que materializar em palavras pode reforçar a identidade e reforçar a motivação. Eu, particularmente, até fico no meio termo. Eu não sei ao certo qual dos lados eu escolho. Eu tendo para o do Kaique porque eu acho interessante mesmo ter ações mais espontâneas e menos conceituais. Ações mais diretas e menos estratégicas. Elas realizam e materializam muito mais a realidade do que ações de ponderação. Ou de busca de respaldo. Busca de validade. A validade é a insegurança. E a insegurança é quando você expressa as coisas. A ausência de insegurança é quando você age sobre o mundo sem precisar que ela tenha de fato um lastro uma carcaça uma couraça que proteja o conteúdo dentro dessa couraça. E palavras são isso. São carcaças são couraças são receptáculos do conteúdo. Então essa é a metáfora. É a metáfora abstrata é uma metáfora muito psicológica extremamente psicológica mas a moral da história é essa. Se você desejar que alguma coisa aconteça ou se desejar realmente alguma coisa se quiser mesmo desejar alguma coisa você tem que desejar essa coisa e você quer desejar essa coisa está no seu campo de vontade nunca deveria colocar esse desejo em palavras de acordo com o Kaique. Nunca pronuncie. Se você pronunciar você vai enfraquecer. É a metáfora do Kaique. Lembrando disso sempre lembrando disso não há leitura definitiva. Essa frase aqui de várias linhas tem seis linhas são seis linhas que eu vou colar na descrição do vídeo acho. Vai dar mais ou menos uma seis talvez mais por causa das quebras de linha. Mas é essa a lógica do negócio. Eu acho interessantíssimo de pensar sobre isso. Eu acho interessantíssimo de pensar o quanto as palavras são receptáculos e couraças e tentam limitar e ao mesmo tempo que limitar acabam condensando ao ponto de destruir o conteúdo. O conteúdo perde o valor. Por exemplo Ah, eu amo você. Tudo bem. Amar é uma coisa. Pronuncio a palavra. Ok. Mas o conteúdo ele vai estar revestido. Agora eu não preciso falar que eu amo você. Eu estou ao seu lado. Não preciso pôr em conceito. Não preciso pôr em palavras. Eu estou ao seu lado exercendo o amor. Exercer o amor. Sem falar a palavra amor. É muito mais digna é muito mais válida e tem muito mais significado embora seja muito mais tem que ter uma segurança uma relação estável para as pessoas não ficar falando o tempo inteiro para reforçar a realidade. O que você está reforçando a realidade como? Você está jogando a palavra revestindo o sentimento o sentimento dissolve fica só a palavra fica só a casca vazia. Então você está emulando a realidade. Está ilusionando a realidade. Está distorcendo a realidade. Por quê? Porque você quer que a palavra consiga conter a sua ação mas a palavra não contém a ação a ação é a sua ação imediata é a ação corporal intelectual prática. A palavra ela não tem ação ela é uma ela é uma expectativa ela é uma esperança a palavra ela não realiza ela apenas reveste esse é o ponto ela não substitui a ação ela nunca substitui a ação esse é um ponto de vista interessantíssimo para ler essa frase porque você tem que agir e não querer imaginar ou sonhar com a realização dessa ação e sonhar é colocar em palavras a lógica é essa ótima frase difícil de ler difícil de ler difícil mesmo mas é uma ótima frase aí que tem umas leituras assim que eu não sei se ele quis dizer isso mas é uma possibilidade de leitura mas tem umas frases uns diálogos uns monólogos muito bons realmente muito bons então é isso pessoas obrigado por me ouvirem até o próximo vídeo de AF que também é de Monogatai é da H&T o próximo é de anime no caso tem o de Star Wars também mas é isso valeu por me ouvirem falows pessoal até mais